já comente para mim aí, pessoal, como é que está agora para vocês agora eu vi o retorno aqui, está ótimo para mim aqui está bom, e para vocês, pessoal? agora eu vi o retorno aqui, está ótimo para mim aqui está bom, e para vocês, pessoal? é, realmente, só que infelizmente o YouTube está travando muito o OBS aqui agora, não sei não estava assim, de uma hora para outra começou a travar mas depois, pessoal, vou verificar o que foi, se realmente foi o YouTube mas tem vezes que é o YouTube que começa a travar esse YouTube estúdio novo tem momento que a gente sobe um vídeo, o vídeo não sobe creio eu que eles estão atualizando uma coisa, atualizando outra tem vezes que a gente coloca o vídeo, o vídeo se perde, não sobe, aí você tem que subir de novo o vídeo, aí fica travando quando você está subindo o vídeo então, para você que às vezes não faz vídeo no YouTube não entende, mas felizmente agora o OBS realmente é bom, só que nesse momento aqui começou a travar mas nós não vamos parar eu já vou dividir minha tela aqui para você você está me ouvindo bem? se estiver me ouvindo bem maravilha já vou aqui dividir minha tela beleza, pessoal fale para mim se você está vendo esse site lindo e maravilhoso aqui eu estou com o retorno aqui beleza, o áudio está bom Vitor, na minha opinião o OBS é melhor, com certeza só que travou, infelizmente já deixo tudo programadinho faço o teste antes estava tudo ok na hora que eu vou iniciar começou a travar realmente esse daqui dá um lag na imagem o áudio está ok não está travando então nós vamos continuar aqui pessoal muito obrigado por você estar aqui peço desculpa eu já deixo tudo programado de antes só que infelizmente aconteceu isso aí é ruim para mim é ruim para você mas nós não vamos parar por isso nós temos todo o tempo do mundo se você está aqui é porque você está com tempo para assistir e se eu estou aqui é porque eu também tenho tempo para poder estar passando para vocês aí beleza? eu vou pedir uma força a você depois vai aqui dar uma visitada em nosso site pessoal tem conteúdos que eu coloco aqui que eu não trago nesse canal tem atualização de criptomoedas vou começar a atualizar aqui colocar análise de mercado aqui para você estar é um site muito bom é um site seguro coloquei seguro aqui .com.br para você você pode chegar aqui pessoal e seguir a gente aqui já tem dois seguidores você clicando aqui seguir vai abrir o gmail beleza? se você já estiver logado com o gmail é só clicar aqui seguir e você vai receber notificação assim que quando eu postar uma notícia aqui você vai receber aí no seu e-mail vai receber através de notificação beleza? porque às vezes não pode às vezes a gente não pode trazer vídeo toda hora no canal que fica chato aí eu coloco nas minhas redes sociais como esse site aqui e eu preciso da sua ajuda para me poder monetizar ele para monetizar tem que ter algumas visualizações 10 mil visualizações então você me ajude aí que eu te ajudo de cá e a gente vai seguir na caminhada aí beleza? era isso que eu queria falar para você o link está aí na descrição é o primeiro link da descrição aí site do nosso canal você vem aqui e aí dá o seu joinha para a gente aí já segue aí beleza? e fica por dentro vem aí todos os dias vê que tem muito conteúdos bons aqui e eu vou começar a atualizar mais sobre o mercado vou colocar moeda para hold vou colocar algumas dicas de entrada de sinais e aí você já fica atento quando eu não puder entrar no canal tá bom? então beleza vamos aqui na Bynes ações pessoal desde cedo aqui tá? na Bynes beleza? a gente vai ver como é que está o mercado eu operei hoje o dia todo só escape trade tá? para você saber do que eu estou falando daqui a pouco que eu vou responder os comentários eu vou vir aqui em ordem é ordem spot para lhe mostrar a você que realmente eu estou fazendo ações aqui fazendo algumas estratégias criando algumas estratégias criando outra coisa entendeu? criando mais um setup e aí vai porque o meu trabalho é só esse esse setup beleza? já like pessoal se inscreve já se inscreve aí no canal eu não gosto desse programa aqui que ele trava demais esse que eu estou usando agora ela fica travando já o OBS não trava agora ali foi coisa não foi no OBS ali foi no no YouTube é mesmo eu vou vir aqui pessoal histórico de trade ok? eu vou abrir a caixa preta aqui para você para mostrar aqui para você tá bom? porque às vezes tem pessoas que pensam que a gente não opera né? eu fiz até um vídeo se você não viu esse vídeo pessoal depois vá no último vídeo que eu fiz ontem gravado é que muitas pessoas me perguntam Wagner você vive de trade mesmo? ou você é mais um vendedor de curso? pessoal para ser sincero para você se eu fosse depender só de curso eu ia passar fome entendeu? porque eu vendo um hoje eu vendo um amanhã logo quando eu lancei eu vendi eu vendi que nem você viu eu vendi foi logo de início eu vendi 60 cursos dentro de duas semanas mas depois aí foi um um no mês tinha mês que não vendeu já passou dois meses sem vender então eu não vivo de curso eu quero vender sim eu espero que eu vende muito glória a Deus mas se eu não vender glória a Deus também eu não estou aqui por venda de curso eu vivo do meu trader se eu for depender de venda de curso eu vou ficar com fome entendeu? então mas tudo é o tempo certo né? mas quem não comprar é porque ou não tem dinheiro ou não quer aprender nesse mercado não tem dinheiro naquele momento então não quer aprender no mercado e aí quer avulso e aí é complicado mas se você adquirir o curso você tem um conteúdo muito bom então tá aqui pessoal a data 26 tá? vamos começar de baixo pra cima né? aqui ó dia 26 12h33 eu fiz uma compra na moeda CHR par BTC comprei a 708 ela saiu comprando duas vezes né? e aí vendi a 723 sempre ao vir um curto scalp trade mas esse curto aqui já dá boa porcentagem se você tiver uma banca alta você arranca dinheiro do mercado pessoal beleza? então aí eu fui comprei ela de novo você viu que eu tava fazendo só scalp com ela a mesma moeda comprei comprou as 17 comprei a 717 vendeu as 724 beleza? então eu tô mostrando aqui pra você pra você ver que realmente eu opero tem vez quando não dá eu não opero tô cansado eu não opero mas os dias anteriores eu já ganhei dinheiro no dia que vier o outro dia eu vou ganhar dinheiro do mercado beleza? que a probabilidade de eu ganhar é muito porque eu tenho conhecimento do mercado se o mercado tiver bom eu vou entrar vou lucrar beleza? ou pra swing trade ou pra day trade eu vou fazer uma análise se a moeda tiver pra scalp eu vou fazer scalp se tiver pra day trade eu vou fazer day trade que é até 24 horas se não eu faço se não eu faço swing trade beleza? deixo pra road e aí a gente vai levando ok? então beleza vamos voltar aqui se você já quiser deixar sugestões de moeda aí que você quer que a gente analise você já fala aqui que a gente já faz beleza? beleza? outra live anterior algumas pessoas já viu eu operando aqui ao vivo né pessoal? então tem segredo tem é conhecimento teve conhecimento e tem segredo os padrões e aí aí mas beleza vamos lá porque quando acontece isso fica ruim pra você fica ruim pra mim o volume eu ainda tô nela agora a tardezinha eu entrei nela de novo porque eu vi que o volume tá aumentando e tá entrando muito o volume de BTC ah esse programa é horrível meu Jesus era pra eu ter tentado mas eu não quis tentar de novo lá no OBS pelo youtuber porque eu pra não perder tempo e ficar travando de novo entendeu? mas isso é ruim ficou uma live horrível ficou uma live horrível então pessoal eu tô nessa operação de novo aqui eu entrei nessa região aqui da EMA de 17 período essa moeda não é aconselhar você entrar nela agora não beleza? eu entrei porque eu tô lucrando tá? se ela cair abaixo da R$200 aqui aquele setup que eu já falei eu saio fora com lucro mas enquanto ela tiver aqui eu vou ficar beleza? aqui eu tô com a ordem aqui de venda tá vendo? e R$733 eu comprei ela eu comprei ela aqui foi duas compras que eu fiz R$716 e R$722 beleza? eu dividi a banca aí eu comprei R$716 ela deu uma beliscada pra baixo eu comprei de novo e aí ela ficou andando lateralizado daqui de onde eu comprei nesse horário aqui cadê? foi aonde? as 14 horas aqui ó eu comprei nesse quendo aqui aí ela corrigiu beleza aí ela andou lateralizada isso é normal do mercado aí ela tá fazendo aqui umas armadilhas e tal mas o intuito dela é seguir a tendência porque tá subindo o volume de BTC aqui ó eles colocaram a ordem de BTC aqui segurando o mercado em R$690 então pessoal beleza? eu espero que vocês me entendam hoje aí tá? por causa da live a configuração é felizmente aconteceu isso eu não gosto que acontece isso eu já deixo tudo programado eu gosto perfeitinho eu gosto do meu negócio bem a pessoa chegar e se sentir bem eu também se sentir bem entendeu? e aí quando acontece isso a gente já fica já um pouco é o que é ruim né? porque esse esse programa aqui é ruim demais trava demais então pessoal você quer que eu faça alguma análise aí de alguma criptomoedas? diga aí pra gente aí até quanto ver se eu saio dessa operação aqui se eu sair aí a gente procura outra moeda então quanto vocês aí eu vou procurar outra moeda aqui pra gente analisar pra eu lhe mostrar como é que eu como é que eu sigo eu vou olhando aqui as moedas tanto faz se ela estiver na baixa ou na alta se estiver na baixa melhor ainda se ela estiver seguindo na alta bom mas como assim vagando na baixa tem moeda que caiu 7% ela pode estar revertendo a tendência entendeu? que é o caso aqui eu vou dar o exemplo aqui essa aqui AMB ela caiu 7,91% aí ela caiu 7,91% vamos aqui no trade view não é indicado entrar moeda certo que o o RSI aqui tá me dizendo já sobre vendida que o mais provável é que essa moeda reverta mas pode ser hoje pode ser amanhã pode ser na madrugada porque eu só entro quando esse escândalo aqui ultrapassou a AMB 200 aqui o mercado já começa mais otimista beleza? esse é o meu setup é o setup vencedor que eu tenho que eu tenho acerto aqui no mercado então ultrapassou o escândalo aqui acima da AMB 200 eu entro eu entro eu analiso né o escândalo ultrapassou quem ultrapassa primeiro é o escândalo o escândalo ultrapassou aqui beleza opa a média também cruzou aí eu entro na moeda beleza pessoal? porque o meu setup me disse que realmente ela tá revertendo com uma tendência de alta o indicador me dizendo isso que é o mais provável aí eu entro e eu tô tendo muito resultado com esse setup já há muito tempo eu usava outros antes e aí cada dia a gente vai se aperfeiçoando a um setup diferente e esse setup aqui é o que eu tô mais mais duradouro que tá comigo é esse aqui eu já tenho aí mais ou menos quatro meses que eu tô com esse setup com uma EMA de 200 e uma EMA de 17 período e um RSI Stochastic é esse setup aqui eu já vou dar pra vocês no curso que eu falei quando bater mil inscritos eu vou estar fazendo um curso pra você que é esse curso aqui eu já gravei eu já gravei as aulas teóricas são uma, duas, três, quatro, cinco aulas teóricas pra esse curso aqui pra você aprender o básico aí que é um básico profundo aqui eu tô dando coisas profundas já tá bom esse básico aí que é o que? o que você tem que aprender no início do mercado que é o que? a introdução é você saber configurar o gráfico Trade View qual ferramenta usar que setup usar como é que configura como é que coloca como é eu vou lhe falar aqui nessa aula de fechamento de candle onde é que fecha o candle o que é o candle stick o que é aquele pavio por que ele foi naquilo ali por que aquilo tá aí eu vou lhe dizer preço de fechamento de abertura de candles de barra candles de linha vou lhe falar muita coisa nessa aula de introdução que já é muito profunda depois a gente vem pra aula do RSI Stochastic essa aula que é passo a passo pra você criar o seu setup aí depois a gente vai começar a operar aulas as aulas vai ser prática beleza operando beleza pessoal então vai ter o RSI a médias móveis que eu vou lhe ensinar algum setup de médias móveis tem muitos tem gravata borboleta tem tem muita coisa tem muita coisa você pode trabalhar com a média pode trabalhar com a média duas, três, cinco eu indico três tá bom demais aí isso aqui é muito importante você soube isso aqui depois você sabendo aqui o que é linha de tendência tá as linhas de tendência de alta ou de baixa sem identificar isso você vai conseguir fazer uma análise e depois você vem pra aula de suporte e resistência você soube isso aqui meu irmão você já se sai muito bem no mercado beleza e depois é o que? aperfeiçoar porque se o cara se estacionar nisso aqui ele fica acostumado só nisso e o mercado tá sempre se evoluindo a gente tem que estar sempre estudando ok então isso aí então essa moeda eu não indico você entrar nela agora ok então vamos procurar outra moeda aí eu vou procurando aqui pessoal a PPC é assim que eu vou garimpando entendeu aí ó essa daqui já tá uma moeda dessa aqui ó ela já tá com a cara melhor eu vou olhar aqui aí eu já não entro nela porque o volume de BTC tá abaixo 37 BTC aí eu não opero numa moeda dessa mercado tá parado beleza só quando as médias cruzar pra cima beleza e os quentos também então a moeda dessa aqui eu já não vou nem olhar que eu não entro e aí eu vou garimpando até achar uma moeda ideal certa pra gente poder operar você entende? agora sim ó tem momento pessoal vale lembrar tem momento que eu pego aqui pra swing trade ok aqui uma moeda dessa aqui ela corrigiu bastante ó eu vou olhar uma área de suporte que ela parou vou traçar uma fibonacci e aí ela segurou numa região de compra aí eu entro comprando aí eu já deixo essa operação pra longo prazo day trade que é 24 horas ou swing trade então o melhor momento de lucrar é agora quando a moeda dá uma queda brusca dessa aqui ó só que você tem que esperar ela fazer isso aqui ó freou tá vendo que freou aqui freou o que que acontece aqui na minha aula de curso avançado eu falo isso aqui os play colocou um pânico no mercado aí as pessoas que tem medo que não tem experiência do mercado viu que o mercado ele falou vai cair aí eles vendem tudo desesperado aqui ó e aqui quem segura aqui é os é os grandes play beleza porque o intuito deles é esse é criar pânico no mercado jogar o preço pra baixo e todo mundo vender pra ele mais barato entendeu a gente que estuda já eu que nem o meu curso é voltado pra isso pra você identificar os grandes players do mercado como você entrar com eles aí eu já tenho uma noção muito é ampla então aqui começa a frear ele freia depois ele abre um candle segurando o mercado aí ele joga a ordem forte segurando o mercado numa região que ele quer comprar beleza que ele já viu que tá bom ali ó aí ele fala assim não essa região aqui já tá bom pra comprar aí ele segura o preço e começa a lateralizar até romper uma LTB que é uma tendência de baixa rompeu é o indicado pra gente comprar beleza então a moeda dessa aqui é ela segurou eu arriscaria comprar ela sempre colocando stop que é a nossa segurança pra operar swing trade ou day trade agora o que uma moeda que tem projeto não é qualquer moeda que eu vou entrar pra longo prazo entendeu então essa aqui é assim que eu começo a operar começo a analisar começo a garimpar aqui no mercado vamos ver outra realmente o mercado agora tá se revertendo algumas moedas tá seguindo a tendência aqui ó uma moeda dessa aqui ó você tem tem probabilidade de lucrar com ela também ela segurou o meu já tá sobrevendido essa moeda fique atento já tá sobrevendido e aqui já contou pra cima o rei contou pra cima ok então o mais provável é que essa moeda chegue aqui ó e começa a reverter a sua tendência entendeu até aqui a região da média de 200 depois voltar novamente é fazendo um pullback e subir novamente ok então como eu já tenho uma experiência do mercado eu já entro aqui ó eu entro na moeda quando eu vejo que ela vai aqui a média o RSI cruzou pra cima e a média também cruzar pra cima aqui eu entro comprando se eu ver criou um quedo de força com volume também tem que ter volume aí eu entro e coloco aqui sei lá é 2% entendeu procuro que nem aqui não tem um topo aqui criou um topo aqui não criou se eu entrar aqui eu faço isso eu coloco um alvo abaixo desse topo aqui vai me dar quanto aqui 2.69% tem muitas pessoas que não tem a experiência pessoa que não estuda trade realmente não tem experiência mas a gente que tem experiência isso aqui é momento de lucro entendeu a gente ficar atento aqui no moeda ficar atento nela observando entendeu você parou na moeda você procurou ali não essa moeda aqui eu vou segurar nela e vou olhar você esquece as outras fica aqui vendo o movimento do mercado o que ela está fazendo essa daqui está parada mas eu estou aqui projeturando e falando como é que eu faço beleza ela deu uma reação aqui eu entro comprando aqui e boto um stop curto de 1% entendeu 1,5% beleza estou vendo que aqui tem um topo aqui pequeno eu vou botar esse topo não que eu sei que ela vai bater que aqui é uma resistência eu vou colocar abaixo colocar abaixo a probabilidade de lucrar é muito maior agora vamos olhar os comentários para eu não ficar só falando como é que essa moeda aqui ela volta para a gente sair no lucrinho aqui nela de novo eu vou ver a moeda de vocês agora CHR ver uma moeda que dá para entrar agora pronto Júnior é isso que a gente está fazendo aqui beleza é isso que a gente está então é assim que a gente procura quando você vai fazer um trade pessoal você tem que entender porque eu mostro aqui os lucros para vocês porque eu sou sangue frio você quando vai fazer uma operação de trade não é chegou ah vou entrar nessa moeda não você tem que esperar e analisar o mercado esse é um dos pontos da análise técnica da análise gráfica você chegou no mercado aqui você vai procurar a moeda e ser sangue frio não entra logo desesperado entendeu ah Wagner não achei não entra tem gente que ele está vendo que a moeda não está a favor dele o mercado não está a favor e ele quer entrar de qualquer jeito é por isso que muito se arrebenta não pode entrar como é que você vai entrar se o mercado não está favorável para você você entende e aí aqui eu vou procurando vamos ver a CHZ não essa moeda aqui não dá aqui não é moeda de pessoas iniciantes não opere aqui não se você operar você vai ficar preso na moeda olha como está isso aqui aqui só para o cara experiente para operar nessa moeda aqui ou só se você quer a longo prazo beleza aqui não é indicado para iniciantes então pessoal lembrando que aqui eu estou dando só um caminho para você não estou mandando você comprar nada não estou mandando você entrar em operação nenhuma ainda mais se você não tiver conhecimento pelo amor de Deus não entre se você não tem conhecimento aqui essa daqui já melhorou essa daqui já melhorou ó 222 BTC aqui já melhorou pessoal pronto é assim que eu faço então pelo amor de Deus se você não tem experiência não entre para depois dizer foi eu que mandei eu não mandei nada aqui eu estou dando um caminho para você ter uma noção do que eu faço e você seguir isso aí e sempre falando para você meu filho estude estude compre curso se não for o meu mas que seja de outro que for se for o meu eu vou ficar muito feliz mas se não for normal eu não sou o dono do mundo mas estude meu querido estude para você ter sucesso no mercado o CTSI então nunca entre por impulso e e e e e e e e então pela treina isso aqui ó simples sem agonia entendeu sem firula sem se aparecer aí eu só que assim ó cada trade ele tem uma modalidade entendeu deixa eu ver quem perguntou foi Júnior Souza veio uma moeda para entrar agora a gente precisa saber qual é a sua modalidade de trade você quer que eu faça uma análise para você de que scalp trade que aí você tem que ter mais experiência swing trade day trade lembrando o mercado falou que está bom para entrar beleza eu entro o trade ele tem que ser ágil tem que estar esperto porque se o mercado reverter eu caio fora dele eu não olho nem para trás se eu ver que eu fiz análise a moeda realmente estava indo depois começou a cair eu saio fora dela então o trade você é trade se você é trade você tem que ter essa noção do mercado esse mercado não é mais de rosa às vezes você entra numa moeda ela está realmente boa para operar mas de repente o mercado reverte e aí você fica lá com a cara para cima olhando vê o tempo passar você pode ficar preso nessa moeda por muito tempo então quando eu opero eu opero arisco aqui e fica aqui atento quando eu vejo que o negócio está estranho eu já pulo fora dela entendeu pessoal então você tem que aprender isso ok esse mercado aqui é para quem estuda esse mercado não é para qualquer um não então uma moeda dessa aqui se você quer operar por day trade aqui ela está começando inicial para alta beleza ela rompeu aqui você viu que ela caiu aqui ela rompeu e aí está fazendo essa moeda aqui é a CTSI BTC par BTC CTSI BTC então a gente tem que ter uma ideia do mercado o que? a tendência que ela está indo ela vem subindo correu até hoje um pouco chegou aqui ela começou a reverter a sua tendência fazendo topos ascendente opa já fica ligado uma moeda dessa aqui já dá para entrar se você quer operar day trade e esperar 24 horas beleza pode ser que ela vai dar um lucro antes ok aí a gente lucra rápido então pessoal análise gráfica não tem segredo não tem firula não tem muita coisa é eu vejo eu não estou condenando as pessoas que faz isso é a estratégia dele mas enche o gráfico aqui de tanta e a gente não vê nem uns quentes do direito entendeu tem gente que não precisa disso não precisa disso é só você identificar a tendência da moeda se ela está na tendência de alta se reverteu se está caindo se está subindo então uma moeda dessa aqui eu entraria uma moeda dessa aqui eu entraria sim entraria aqui colocava aqui colocava aqui nesse topo aqui 6% sempre é baixo o alvo aqui o stop então pessoal esse aqui seria a minha estratégia de entrar nessa moeda e aí assumir o risco se não der certo por quê? você é sobrevendido toda vez o R aqui sobre vamos começar aqui sobrevendido a moeda subiu está vendo? sobrecomprado a moeda caiu sobrevendido a moeda subiu sobrecomprado a moeda caiu beleza? aqui não deu sobrevendido mas ela reverteu para cima mas você pode ver que a probabilidade quando é sobrevendida ou sobrecomprada ela sobe ou cai então sobrecomprada a moeda caiu sobrevendida a moeda sobe ok? então aqui está o quê? sobrevendido qual é o mais provável que essa moeda vai fazer? reverter a sua tendência para alto entendeu? e aí onde era que eu colocaria o meu o meu alvo? justamente aqui nesse topo aqui ó no topo aqui ó onde está a média de 200 por quê? ela ainda vai bater aí creio eu pela minha experiência ela vai tocar aí e voltar de novo e aí você vende ali entendeu? então é assim que nós operamos beleza pessoal? se você está entendendo coloca para a gente nos comentários aí pessoal enquanto eu enquanto eu tomo a aguinha aqui falha da matrix ele falou eu continuo ainda na ECA a ECA eu lucrei um pouquinho nela e daqui a pouco quando eu sair dessa operação aqui espero que eu saia logo beleza? eu vou entrar nela novamente se ela estiver boa então pessoal se você entendeu essa o meu conceito aqui pra você você comente aí pra gente se você está entendendo porque tem pessoas aqui que eu sei que acompanham outros canais que colocam muitos indicadores muita coisa muita firula e a vez você pensa que o cara que opera assim desse jeito às vezes não sabe nada ou às vezes você não entende o que eu estou falando os maiores traders os maiores traders os traders mais espertos no mercado e que arranca mais dinheiro do mercado você sabia que é o trade que opera só price action o que é price action Wagner? só leitura de candle e é isso que eu estou me aperfeiçoando cada dia você entendeu agora porque eu não boto muito indicador se eu coloco só duas médias e um RSI está bom demais porque meu negócio é isso aqui eu olho aqui pessoal para um padrão desse aqui eu já sei o que é que o mercado vai fazer o mais provável então o maior trade que tem mais resultado nesse mercado é o trade que opera price action que é leitura de candlestick leitura gráfica só dos candles ali só leitura dos candlestick esse é o trade que tem mais que tem mais acerto no mercado tem mais sucesso beleza? então o que é que você faz aí você pega aqui essa análise se você não é uma moeda mas deixa aqui gravada essa moeda aqui no valor pode ser que dê errado vim aqui pegar o stop lembrando que o stop pessoal tem gente que não entende isso o stop não é nesse quadrado vermelho todo o stop está aqui abaixo no preço onde você vai colocar se você vai colocar dentro do range se você vai colocar aqui abaixo do range aqui nessa linha verde se o stop é aqui tem gente que fala entrou aqui dentro do vermelho você já tomou stop não é bem assim vai depender onde você botou o preço entendeu? e stop o trade toma agora ele não pode ficar tomando stop direto entendeu? você entende pessoal? então é isso aí então uma moeda dessa aqui o mais provável é que ela suba pronto vamos responder Vitor novamente eu respondi Vitor nessa essa mesma pergunta no outro mas acho que ele não entendeu ainda não vamos fazer de novo aqui uma aula vamos fazer novamente eu vou apagar tudo aqui o Vitor ele falou assim o Vitor T ele perguntou aqui assim como eu sei que a Fibonacci está se concretizando na 50 ou na 61 como por exemplo como sei se ela vai respeitar a Fibonacci na 50 ou não na 61 pronto é muito simples eu expliquei isso na outra live beleza? sempre é bom rever a live porque você vai entender mais quanto mais você assiste eu falo Felipe aqui é um aluno do nosso curso Felipe BTC Felipe eu já dei muita porrada em Felipe em palavras entendeu? ensinamento Felipe ele era preguiçoso para estudar o Felipe aí era demais Felipe era preguiçoso ele só queria perguntar e não estudar eu falei rapaz foque nas aulas se você focar nas aulas você vai aprender eu quero que ele comente aqui depois que eu comecei a pegar no pé dele e falar estude vai para as aulas o que foi que aconteceu? hoje ele não me pergunta mais nada e ele já está operando no mercado e ganhando muito dinheiro no mercado Felipe BTC está aqui é nosso aluno entendeu? então é isso aí o Júnior ele falou o Júnior Souza entendi beleza então é isso aí pessoal então fazer análise é você ter sangue frio não precisa pressa não precisa agonia o mercado não vai embora não se não der para operar hoje eu opero de madrugada eu opero amanhã entendeu? então aqui é calma a primeira coisa é o psicológico é calma não tenho pressa eu faço minha análise tranquilo calmo relaxado deu para entrar eu entro não deu eu não entro paciência beleza? então vamos lá vamos explicar aqui o Vitor Vitor T beleza? é o nome dele que está aí beleza Vitor ele perguntou como é que ele sabe que uma moeda vai chegar na 50 e vai respeitar tá? ele é uma pessoa que entende que a palavra correta é essa respeitar é entendeu? respeitar beleza ela chegou na 50 de FIBO você vai esperar chegou na 50 você espera se o mercado vai reverter agora você tem que conhecer padrões de candlestick muito importante beleza? padrões de reversão em candlestick provavelmente o mais provável quando uma moeda corrige se é uma correção ela vai parar na 50 ou na 61 se parar na 50 ela respeitou ali ela vai começar a lateralizar é o mais provável é isso lateralizar e aí abrir candlestick de reversão pra isso você tem que aprender padrões de reversão beleza? tem padrões de continuidade padrões de reversão ok? então é isso então você primeira coisa você tem que ver parou na 50 agora eu vou ver se vai formar padrões aí você tem que observar beleza? então é isso eu vou dar um exemplo aqui ó vamos dar um exemplo aqui suponhamos que essa moeda ela parou na 78 de Fibo beleza? mas vamos suponhamos que aqui é a 61 você viu que ela corrigiu aqui ó ela segurou freou aqui ó na 70 de Fibo 78 o que a gente vai fazer? esperar verificar opa abriu um kendo de força você não entra você espera mais uma confirmação que é o que? outro kendo fechando esse movimento aqui ó isso aqui é um padrão eu que já conheço de muitos padrões eu sei ó você tá vendo aqui pessoal que ela segurou aqui suponhamos que aqui é a 61 serve para um exemplo da 50 de Fibo ou da 61 ela segurou aqui na 78 poderia ser a 61 beleza abriu um kendo de força ok? você espera para ver se abre outro se abriu engolfando esse 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 kendo daqui um padrão otimista engolfado aqui ó todo o movimento vou traçar uma linha aqui ó você tá vendo que o segundo kendo verde ele engolfou o kendo o kendo anterior verde tá vendo que ele 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 engolfou todo essa esse kendo aqui o primeiro kendo de força então me confirmou que a moeda tá revertendo sua tendência sua correção que ela tava beleza? então a moeda corrigiu ou na 50 ou na 61 espera que ela vai formar padrões de reversão não formou padrões de reversão continuou caindo beleza? aí provavelmente uma reversão se ela romper a 100% mas também ela pode acontecer de chegar na 61 ou na 50 de Fibo começar a lateralizar aí não é indicado operar em lateralização dentro de um range porque ela pode chegar a gente não sabe onde ela vai você vê ela tá ah ela vai voltar subir de novo aí mentira ela vai e cai você entende? por isso que não pode operar em lateralização quando a moeda tá lateralizada então chegou na 61 você tem que esperar uma definição beleza? espera uma definição você pode chegar também e colocar um range na região você pega um range aqui ó que nem aqui ó você pode pegar um range aqui ó pronto coloca um range aqui ó você vai ver ó isso aqui você tem uma visão maior beleza pessoal? um range ó quando eu morar na Fibo coloca um no 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 superior né na parte superior do Kendo e na parte inferior na mínima e na máxima coloque na mínima e na máxima na máxima que ela tava e na mínima que ela fechou colocou aqui um range e aí você vê se a moeda vai ficar lateralizando aqui dentro aí você vai ter uma ideia ou você entrava nesse Kendo aqui segundo Kendo confirmando ou você entrava no movimento do range então assim que a gente trabalha a região de Fibonacci beleza pessoal? então Vitor é consegui te responder a sua pergunta beleza Vitor viu mas sempre tem dúvida mesmo e aqui a gente tá aqui pra aprender entendeu? e tirar dúvida então você entendeu agora deu pra você entender mais como que é que o trabalho Fibonacci vou limpar aqui o gráfico pessoal aí você vê que essa moeda ela tá criando aqui uma força tá criando força tá vendo? ainda tem uma resistência aqui mas tá criando força o RSI também tá criando por cima então o mais provável aqui é que ela chegue até aqui próximo a EMA que é a moeda CTS IBTC não esquece pessoal deixar o like pra gente beleza? deixa eu dar uma olhadinha aqui na moeda CHR a moeda SA vamos ver ela aqui agora a moeda CA nos últimos dois dias me deu muita alegria e também essa moeda daqui essa que eu tô operando aqui CHR CHR o computador vai desligar pessoal só dois minutinhos só pegar aqui a tomada do notebook então Vitor eu preciso saber meu amigão se você entendeu se não entendeu a gente explica até você entender então pessoal nossa live aqui aprendizado sem agonia entendeu sem agonia e a gente vai chegando lá computador deixa eu ver aqui as perguntas vamos ver a SA agora eu só entrar aqui nos comentários que o notebook desligou minha menina estuda nele esqueceu de carregar carregar pronto o Vitor ele colocou obrigado pela explicação pois eu operei algumas vezes usando usando o respeitamento da Fibonacci mas as vezes eu via que ela não respeitava é por isso pessoal que eu falo para os nossos alunos que nunca entram na moeda só porque ela chegou na Fibonacci beleza a Fibonacci disse que é uma região de compra mas não é porque é uma região de compra que a gente tem que chegar logo bateu ali e comprou no meu início quando eu comecei a estudar eu era chegar ali na 61 de Fibonacci eu queria comprar quando eu comprava a moeda caía aí eu falei não esse negócio está besta entendeu umas três vezes assim eu entrava a moeda caiu eu falei não esse negócio está besta eu não vou entrar mais assim não eu vou esperar chegou na 61 aí eu espero aí comecei a estudar padrões de Kendo aí eu comecei a ter sucesso a moeda segurava aí caía aí a outra já revertia aí eu entrava comprando então quando ela chegar na 61 de Fibon quando ela chegar na 61 não entre logo ou na 50 não entre logo espera para ver a definição entendeu espera uma definição desculpa é o Vito né desculpa por não ter respondido sua pergunta tal tal sobre tinha entendido é compreendi totalmente o que me falta é a compreensão dos padrões de de Kendo aí isso é com tempo você é isso é com tempo você aprendendo entendeu tomando curso eu indico para qualquer um nunca pessoal invista no seu conhecimento entendeu eu investi muito dinheiro em curso isso é um investimento dinheiro é você comprar curso não é gasto é investimento os grandes investidores falam que a gente tem que tirar 10% para investir em algo e também investir em nosso conhecimento nós temos que investir em nosso conhecimento se aquele tempo lá atrás eu não tivesse estudado análise gráfica pessoal eu aprendi análise gráfica porque você que está chegando agora não conhece a minha história mas Felipe aí algumas pessoas que já me acompanham desde o primeiro canal que eu perdi pessoal eu perdi um canal no YouTube com 15 mil seguidores beleza o YouTube excluiu como excluiu outros canais paciência bola eu não ligo para isso bola para frente mas eu comecei de baixo entendeu não sabia que era nada nesse mercado quando eu criei o canal eu já sabia alguma coisa e tudo que eu aprendi foi sozinho eu não não poderia comprar assim curso entendeu eu chamava pessoas isso que eu estou fazendo com vocês aqui eu não achava não entendeu tem pessoas que eu já entrei em contato até hoje em 2010 até hoje nunca me respondeu e eu estou esperando ele me responder até hoje entendeu aí o que foi que eu fiz toda a dor que você sente aí eu já senti e eu sei qual o remédio para essa dor porque eu aprendi nesse mercado só estou lhe falando de convicção eu aprendi fazer cadastro nas exxões sozinho aí eu teve uma hora que eu também eu me envolvo quando eu me envolvo com uma coisa eu não pergunto mais nada a ninguém eu caio para dentro sozinho eu olho para mim e falo assim eu não sou inútil se eu for para dentro e ler o que está dizendo aqui eu vou acertar aí eu fui fazer cadastro sozinho, eu comecei a operar eu vinha pra aqui, pra dentro, ficava aqui perdido do que fazer, entendeu? eu ficava perdido, o que é isso aqui? limite, é o que é isso? eu ia pesquisar o que eram essas palavras em inglês e aí às vezes eu fazia uma operação, perdia, não sabia onde a moeda tava, eu ia agora mas eu entrava no mercado de dólar e aí eu pensava que tava no mercado de BTC e aí aquela confusão, tem hora que rapaz, eu ficava aqui dentro de casa assim, revoltado a gente ficava, o que é que tá acontecendo? foi assim que eu aprendi depois que eu já tava tarimbado nesse mercado que aí eu fui comprar curso pra mim poder aprender mais, me aperfeiçoar, beleza? hoje eu já perdi as contas de quanto eu já gastei, eu já viajei pra Inglaterra pra aprender mais sobre com outras pessoas que entendem mais o trade que eu estudei aqui no Brasil pra mim é um dos melhores um dos melhores aqui é a pessoa que eu estudei o cara é um fera o cara é muito simples é isso aqui que eu tô falando pra você não precisa muita firula entendeu? não precisa muita firula ele três indicador tá bom demais e o cara conhece muito entendeu? é educado pra ensinar então eu aprendi com ele é e essa técnica que ele me ensinou que é o que eu sei que é o que eu fiz o meu curso beleza? é pra gente identificar os grandes players desse mercado e entrar junto com ele são técnicas de trade internacional é você saber onde é a hora de acumulação distribuição participação pública distribuição o que é absorção o que é o que é um spike o que é ciclo de mercado é muita coisa muita ferramenta que tem a que se chama de Zurique é Fibonacci você saber cálculo o meu curso é Filipe é que os alunos que tá aqui com a gente sabem quem é meu aluno que tá aqui no no canal sabe é sobre os nossos conteúdos então pessoal minha trajetória aqui eu comecei de baixo eu tinha esse canal que eu tinha eu comecei de falsa entendeu? ajudando as pessoas entendeu? olha pra você ver que em 2016 as pessoas já vinham me procurar eu com acho que eu tinha 10 inscritos no canal e aí eu comecei a ajudar esse canal começou a crescer com 6 meses já tava com 6 mil é foi menos do que isso já tava com 6 mil seguidores beleza não sabia ainda trabalhar no YouTube como era as diretrizes e aí só fazendo vídeo eu fazia 5 vídeos no dia fazia 5 vídeos no dia e as pessoas começaram a me seguir o canal bateu mais de 15 mil inscritos com 4 anos de trabalho aí beleza você pode dizer ah 4 anos de trabalho 15 mil inscritos é pouco mas pra mim da época que eu tava pra mim foi uma grande coisa foi uma grande vitória beleza pessoal e aí eu tô começando agora do zero com esse canal graças a Deus nós temos um conteúdo muito bom graças a Deus o pessoal já tá começando a descobrir o meu canal esse daqui quem perdeu outro canal que não sabe o que aconteceu que já me seguiu nas minhas redes sociais o pessoal veio todo mas tem muitas pessoas que me seguem no Facebook que não se inscreveu ainda aqui no canal ah tem pessoas que não quer abrir o Gmail pra poder se inscrever no canal beleza mas é assim mesmo mas vamos lá então pessoal diga aí o que é que você quer mais pra gente poder vamos ver aqui a moeda S.A. não se acém não só pode perguntar aí o que você quiser aí ah rapaz a S.A. é a Electra essa moeda é pra longo prazo a gente tá com ela pra longo prazo beleza vamos dar uma olhadinha nos comentários pra eu não passar ninguém aqui o Oswaldo Ramon ele colocou o Oswaldo desculpa eu não vi sua pergunta eu tô vendo agora é BNB swing trade desculpa aí que eu não big trade aqui ó aqui um exemplo aqui ó do que a gente falou do que a gente tava falando da Fibonacci vamos ver aqui onde foi que ela comportamento dela tudo aqui aqui pessoal a moeda segurou na região de Fibonacci pode ser um pouco a mais um pouco menos aí ela segurou aqui ó a BNB aqui eu tô na BNB ela segurou aqui na região de Fibonacci e lateralizou tá vendo lateralizou tá lateralizada aqui o RS ainda tá apontando pra baixo aí Oswaldo o que é se você quer operar swing trade se você quer operar swing trade nessa moeda aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no pra swing trade essa moeda aqui eu recomendo tá pelo você me perguntou né eu tô fazendo análise pra você do que eu faria o RSI aqui no gráfico de uma hora tá dizendo também que ela tem comprado e tá revertendo a sua tendência beleza mas o que a gente tem que esperar é que ela pode chegar aqui e fazer isso beleza tá sobre vamos voltar aqui no gráfico de 15 minutos vou tirar Fibonacci se ela tá vindo aqui numa tendência de alta ela fez isso fez isso como você quer swing trade essa moeda ela fez isso pra swing trade eu indico essa moeda aqui por quê? agora trabalhando com stop aqui tem uma região de muitos você entende Oswaldo? então é uma região de muito suporte aqui ver se ele tá aí com a gente então ela tá numa região de muito suporte trabalhando dentro do range o que ficaria aqui você fazer ou você comprar ela quando romper o range mesmo swing trade se você acredita na moeda você fala não Wagner eu quero comprar aqui mesmo e vou colocar um stop aqui abaixo mas ela pode chegar aqui e cair porque aquilo que eu falei ela corrigiu aqui tá vendo olha a queda brusca que ela deu ela entrou aqui um padrão desse aqui pode ser que ela corrija mais eu pra ser sério é bom esperar porque essa moeda pode chegar aqui e fazer isso e seguir a tendência que ela fez aqui ela caiu andou dentro do range mesmo que o RSI aqui tá mostrando sobrevendo ela pode chegar aqui e fazer isso aqui ainda fazer isso aqui vem aqui beleza ela pode fazer isso mesmo pra swing trade pra ter mais segurança só se você quer ela pra muito longo prazo muito muito longo prazo mesmo mas é bom a gente comprar sempre no melhor momento entendeu o melhor momento era o que ela fazer isso aqui beleza e aí você entra aqui entra aí entendeu Azvaldo veja se você me entendeu pode interagir com a gente aí pessoal o Azvaldo me perguntou fez essa pergunta lá em cima só que eu não vi tava aqui focado aqui né scalp é uma palavra um termo é um termo em inglês fugir um pouco do que é o conceito mas ou do que é a palavra em si scalp mas depois eu posso falar isso pra você boa pergunta e swing trade mas eu posso te falar que o scalp trade swing trade são modalidade de operações ok scalp trade é a operação de rápida de você entrar ali de 5 minutos tá você entrar lucrar rápido entrou saiu da moeda entendeu você vê que só num no candle o candle corrigiu e aí você viu que ele vai formar um candle pra revertendo a tendência então scalp trade é uma operação rápida você entra na moeda e sai imediato é só entrou tirou o lucro e saiu então scalp trade é uma modalidade de trade rápido beleza que é de 5 minutos a 1 hora a meia hora que é uma operação de scalp trade beleza de 5 minutos a meia hora a 30 minutos é uma operação de scalp trade aí depois vem day trade day trade já é uma operação de um dia beleza 24 horas beleza é uma operação de day trade então isso são modalidades beleza swing trade já é uma operação mais a longo prazo tá que é de uma semana a 4 semanas beleza e aí depois vem positive trade vem o hold e aí encerra essas operações que tem se tem outra modalidade eu desconheço eu sei scalp trade day trade swing trade positive trade e hold são 5 modalidades que você pode operar o hold muitas pessoas pensam que é fácil pra mim a pior operação é hold como assim se você vai comprar moeda e vai deixar lá e aí é onde mora o perigo muitas pessoas já perdeu suas moedas por conta disso sabe por quê compra a moeda pra longo prazo pra hold mas não acompanha a moeda dia a dia quem vai operar hold quer segurar a moeda a longo prazo esperar uma valorização você tem obrigação de todos os dias antes de sair da sua casa você monitorar as redes sociais dela pra ver como é que tá o desenvolvedor se eles estão ativos se tem alguma notícia tá muitas pessoas já perdeu moeda porque a moeda passou pela atualização de um swap e aí não fazer o swap perder as moedas fez o swap e você não não fez o swap dessas moedas você já perdeu algumas criptomoedas o desenvolvedor pede pra mandar pra carteira deles e aí você fornece a sua carteira ele faz o swap e manda pra você de volta tá mas geralmente eles avisam antes a exchange onde tá tem exchange que dá o suporte eu sempre quando eu tenho moedas assim eu deixo na exchange que aí a exchange vai fazer tudo automático e eu não vou me preocupar em tá fazendo esse swap beleza é Oswaldo Ramon entendi entrar no pullback após o rompimento show de bola Oswaldo show de bola é uma operação mais inteligente beleza tem gente que compra agora não tá nem aí não eu não vou vender agora é muito longo prazo lá é rode deixa aí mas uma operação mais inteligente é no rompimento porque se ela caiu quem vai dizer a gente que ela não vai seguir essa tendência caindo você entende então esperar ela ver quando ela fizer um pullback por que ela faz o pullback segura aqui porque se isso aqui é uma resistência quando ela rompe essa resistência já passa a ser suporte ok vale lembrar isso aí cada resistência rompida se torna um suporte cada suporte é rompido passa a ser uma resistência entendeu pra retornar beleza meus queridos então beleza vamos ver outra pergunta aqui Humberto Lima quando o fluxo de volume na subida fica abaixo quando o fluxo de volume na subida fica abaixo da média olha só se você estiver operando uma moeda beleza acho que sua pergunta é essa né é Humberto Lima quando o fluxo de volume na subida fica abaixo da moeda da média fica abaixo da média na subida olha só algumas vezes é o que você está operando ali né a moeda está com volume de BTC de 300 BTC tá 300 BTC o que que acontece tem momento se a moeda está no LTA ela vai ou subir o volume ou cair esse volume mas não significa que esse volume caiu que a moeda vai reverter a sua tendência pode ser vendas ali a curto prazo você pode ver que quando o volume está caindo um pouco você pode ver que tem pessoas vendendo vendendo aí o que é que a gente tem que fazer verificar o volume se esse volume vai continuar caindo e se o outro indicador seu seu setup falou também que essa moeda está revertendo então o que é que eu uso aqui eu olho o bulk eu olho o volume beleza e olho o meu setup das médias móveis com RSI ok então vou aqui operando beleza operando chegou aqui o volume começou diminuir entendeu aí vamos supor que o volume começou a diminuir aqui eu vou verificar mas o meu setup ainda está bom porque o S200 para baixo continua na operação você entende então opa o volume caiu um pouco aqui porque o mercado caiu o volume vai cair mas não significa que a moeda vai derreter beleza ela continua subindo mas geralmente às vezes também quando essa moeda começa a cair aqui também começa gente comprando e aí a moeda começa a subir então o que é que eu olho eu olho o volume mas não saio por causa do volume beleza eu espero o meu setup agora opa o volume começou a cair aqui opa está caindo caiu o volume caiu o volume se minha média opa a média cruzou eu saio aqui do mercado aqui beleza eu saio nessa região o volume caiu bruscamente mas a média ainda está lá em cima eu não saio aí chegou aqui nessa região aqui as médias se cruzaram está vendo e os quendo também aí eu já saio do mercado caiu fora se eu já estiver ligado que eu já fico ligado eu ver que eu já fico atento eu já meto meu stop beleza porque eu já venho lucrando aqui eu saio com o ganho que eu estou na operação então eu já meto o stop no meu setup que é a média de 200 então Humberto é isso não significa que o volume está caindo ali pode ser momentâneo porque a moeda a moeda ela tem um ciclo ela moeda ela não vai direto não sobe direto ela tem impulsos e correções impulsos e correções mas me diga se esse impulso e correção está sendo topos ascendente ou descendente se for ascendente ela vai fazer maior menor correção maior menor correção se for no ALTB é a mesma coisa maior impulso menor correção maior impulso menor correção mas está no que? no ALTB então quando você chega em um gráfico para você operar não chegue desesperado porque o mercado ele não vai se acabar não o mercado está aí o resto da vida o resto da vida o mercado está aí moeda tem para a gente operar a torta é direito horário para operar também tem demais então pessoal calma chegou na frente do gráfico puxa o gráfico de um dia para ver o comportamento puxa o gráfico de uma hora Wagner mas eu vou operar scalping não interessa vamos ver como é que está o mercado vamos analisar primeiro não chegue logo comprando gráfico de uma hora gráfico de 15 minutos gráfico de 5 minutos daí eu vou criar o meu setup opa beleza essa moeda aqui está boa o volume está bom o RSI está apontando para cima como é essa moeda beleza e as minhas médias a minha média está querendo se cruzar também beleza show de bola eu vou voltar aqui na moeda CHRBTC quer que eu ficar monitorando essa moeda aqui porque eu estou operando nela então é isso você vai visualizar o gráfico você vai visualizar primeiro entendeu tem momento que eu paro aqui no gráfico eu defino eu olho algumas moedas e defino uma vou garimpando essa daqui que eu quero operar aí eu paro aqui em frente ao gráfico começo a analisar ela qual o comportamento que ela está fazendo beleza qual o comportamento opa já estou entendendo um pouco o que é que ela está com o meu comportamento dela beleza ela lateralizou aqui subiu mas ela está numa tendência de alta aqui isso aqui foi ela subiu aqui corrigiu bandeira de continuidade do movimento está no nosso curso de análise grave tem vários padrões de continuidade de reversão tá bom então subiu mas está seguindo o que uma tendência ela está numa tendência de alta então isso aqui provavelmente ela vai com a tendência por por bom a bandeira deriva que é um padrão de continuidade do movimento de que movimento do que ela está fazendo anterior entendeu então beleza vou aguardar eu entrei rompimento aqui ela rompeu eu entrei aqui saí aqui fazendo o trade rápido esse cálculo beleza quem chegou na live do início viu eu mostrando as operações lá se você quiser que eu mostre as operações que eu fiz nela aqui você que chegou agora e não tiver outras perguntas aqui eu posso chegar lá e mostrar novamente mas eu aconselho que você assiste a live do início depois você que chegou agora você vai ver que eu mostrei as minhas operações lá você vai ver isso aqui que eu estou falando então eu comprei aqui saí aqui beleza ela corrigiu de novo opa de novo aqui ela subiu beleza pessoal aí agora eu fiz o que que horário foi esse foi aqui aí ela abriu esse candle aqui ela abriu esse candle aí ela chegou deu ela foi numa mexeu aqui aí ela abriu esse candle aqui beleza aí abriu esse outro aqui aí o que foi que eu entendi eu falei opa já que ela fez esse aqui também ela fez esse eu vou tentar pegar essa reversão quando ela abriu outro candle de força de alta só que aí ela chegou e não fez tá eu comprei aqui em cima né eu comprei ela aqui ela corrigiu aqui continuou corrigindo e perdendo força quando eu vi um candle forte aqui depois esse candle pequenininho é perda de força eu falei beleza vou segurar não vou sair do mercado não beleza segurei ela abriu esse candle verde continuei no mercado porque se eu vendesse eu ia sair não na perda porque eu já tava alocando nela mas eu sei que ela tá numa tendência de alta volume subindo não tem porque eu sair agora as minhas médias tá aqui ainda nem se cruzou então não tem porque eu sair beleza ela começou a subir e subir e perdiu ela fez outro padrão aqui ó tá aqui agora eu vou começar a ficar atento aqui agora porque ela criou um arco aqui ó olha o que ela fez aqui ó olha o que ela fez aqui ó eu vou acompanhar entendeu não vou dar operação volta a dizer só sair quando ela cruzar aqui ó se a média fizer isso deixa eu apagar aqui se a média pessoal fizer isso aqui ó deixa eu pegar aqui de novo tá aí ela subiu tá fazendo um arco aqui né aí se fizer isso aqui ó na média beleza se ela cruzar aqui a média aí eu saio aqui embaixo ó ó eu saio aqui beleza então enquanto ela não não sair eu não saio da operação o que aqui pode pode ser uma reversão de tendência ou é um padrão de continuidade do movimento entendeu o padrão anterior aqui ó aqui ela pode estar fazendo esse mesmo padrão que fez anterior então por isso que eu não saio ela pode estar fazendo isso de novo aqui pessoal é um aqui eu puxei só duas linhas para formar um é um mas eu poderia chegar aqui e pegar uma ferramenta aqui abaixo que também tem canal paralelo eu venho aqui canal paralelo eu posso pegar aqui também e fazer isso ah tá bravo o negócio aqui rapaz o negócio tá bravo aqui opa aqui então eu posso pegar também esse canal aqui e colocar aqui beleza mas eu pego logo ali mais rápido pra mim eu pego logo a linha tracejada então onde é o mais ideal da gente entrar aqui agora pessoal no rompimento você entendeu tem um negócio desse não tem segredo é só estudar pronto aqui Carlos Bitcoin boa noite deixa eu parar um pouquinho aqui agora só pra ler os comentários aqui pra não me perder nos comentários eu gosto de responder o comentário de todo mundo Oswaldo quais são as médias móveis que você utiliza eu utilizo uma média móveis de 200 período que é essa aqui essa linha essa média verde é uma exponencial de 17 então eu uso duas exponenciais uma de 200 que é a roxa e outra de 17 período beleza eu vou dar uma pausa pra falar pra você você que tá chegando agora quando esse canal chegar a mil inscritos eu já preparei um curso pra você eu já falei no início do vídeo aqui ó são 5 aulas teóricas essas 5 aulas aqui que você tomar aqui você vai ficar fera nesse mercado essas 5 aulas aqui é só teoria que é o é o mais simples de você começar a entender o mercado você com essas 5 teorias aqui ó agora não é é 5 aulas mas não é qualquer aulinha não aqui é é profundo é um básico profundo meu irmão tá certo então e depois vai ser só aula prática então quando esse canal chegar a mil inscritos eu já fiz essas aulas essa semana a semana passada eu fiz essas aulas aqui ó já tá pronta bateu mil inscritos tá você vai me ajudar você vai compartilhar vai se inscrever no canal já aproveita já se inscreve aí e eu vou dar esse curso de graça pra vocês pessoal e depois que você tomar o curso você vai me dizer é o que você achou do curso se o curso é bom ou não é eu vou lhe dar então é isso e inclusive nessa aula eu coloquei esse setup que tá dando certo pra mim eu coloquei esse setup na aula pra você então aqui é uma média exponencial de 17 que ela acompanha o preço e uma uma exponencial de 200 período beleza e eu uso um RSI estocástico de 14 vamos responder o Romulo o Romulo ele deu uma dica na live anterior da moeda SA Electra eu comprei uma quantidade boa dela eu comprei eu não compro moeda pessoal você vê que muitos comentários no youtuber fique atento com isso eu não tô aqui falando mal de ninguém eu tô aqui falando pra você ficar esperto tem muita gente eu não tô falando do Romulo não você tem que ouvir o que as pessoas tá falando e reter o que é bom e o que Romulo fez naquele momento eu reti pra mim eu eu peguei pra mim porque eu vi que realmente era uma coisa boa tá então muitos comentários no youtube você pode ver nos canais moeda tal vai explodir cuidado com isso faça sua análise moeda tal vai estourar cuidado faça sua análise pode ser que é verdade pode ser que não entendeu então fique atento então o Romulo falou de uma moeda eu comprei ela que eu vi que realmente tava num preço bom tem projeto eu comprei aí ele colocou aqui compra moeda que vai explodir com o lançamento da Electra Electra Pay está custando apenas 4 satoshi eu comprei de 3 satoshi já tô lucrando na Crex eu comprei a minha na Hit BTC que eu tenho conta lá eu tenho conta na Hit e na Crex mas eu comprei na Hit 4 satoshi beleza ele fala mais 5 milhões vai explodir a qualquer momento eu creio que ela pode dar um boom mas a gente não pode ficar muito empolgado que pode ser que não aconteça e a gente se frustrar agora a longo prazo eu acredito nesse projeto a longo prazo eu penso a longo prazo porque se eu atirar nas estrelas e acertar na Lua quem é mais alto é a Lua agora me pegou no desse ditado eu vou atirar nas estrelas porque se eu acertar a Lua eu saio no lucro então eu comprei ela e esqueci lá se ela me dá lucro rápido show de bola eu já engatilhei até as ordens lá que eu quero a minha meta então você tem que estar esperto nisso então Romulo obrigado aí pela sua dica beleza é uma ótima dica realmente Brasil Mundo Brasil Mundo faça uma análise da Vete por favor diz que ela irá explodir quando o Bitcoin subir drasticamente essa moeda Vete eu já lucrei muito com a Vete quem me acompanha no canal o outro canal foi excluído pelo Youtube como muitos canais aqui no Youtube foram excluídos o ano passado lá eu tinha 15 mil inscritos eu falei da Vete lá e a gente ganhou um bom dinheiro com a Vete lá inclusive eu tirei um dinheirinho com a Vete tem um projeto bom também vamos olhar a Vete Carlos Bitcoin boa noite Wagner boa noite muito top as suas aulas parabéns obrigado então eu vou votar aqui vamos ver a Vete aqui agora ah Jesus está travando aqui o negócio vou dar um jeito aqui nessa porque se o Youtube me enganou hoje eu tenho certeza que foi o estúdio o Youtube estúdio tá vamos lá Vete não precisa pressa né porque a gente está aqui para aprender opa opa rapaz a Vete já chegou esse preço eu comprei a Vete quando ela estava em trinta e pouco satoshi você acredita e vendi a novecentos e pouco na época nunca mais eu acompanhei a Vete a Vete eu vi ela um mês retrasado se eu não me engano estava menos de cem satoshi a moeda já está cento e setenta satoshi que é a vexenha a Vete eu perdi esse time dela porque é muita moeda entendeu é muita moeda não tem como se acompanhar tudo ela aqui fazendo teste de oferta de demanda olhando aqui o que é que eu posso dizer da Vete aqui reacumulação deixa eu ver como é que está aqui o movimento dela espera aí só um momentinho aí para a gente ter uma visão nunca mais eu acompanhei a Vete pessoal quer que eu seja sincero para você quer que eu seja sincero quer que eu seja sincero ela vai ter uma correção ela lateralizou ali provavelmente vamos esperar uma decisão tá o RSI pontuou para cima aqui mas é o meu setup aqui com as médias não não me deu sinal ok o RSI ele estava sobrevendida para cima tá mas só que eu não entro nessa moeda aqui agora não porque a Vete chegou num patamar muito alto ela chegou a 197 foi uma moeda que estava custando um mês retrasado se eu não me engano menos de 100 estava custando 70 e pouco satoshi e aí ela foi para 190 aqui pode ser uma distribuição dos grandes players existe a fase de acumulação que foi lá quando ela estava em 70 satoshi depois participação pública que é quando a moeda dá uma pernada de alto os trades já fica atento já começa a movimentar o mercado fazendo trade beleza chegou num topo histórico num topo máximo aqui ó de 190 satoshi beleza o que foi que ele fez contribui pela minha visão de experiência beleza posso estar errado posso mas eu sigo o que o padrão está me dizendo do que eu aprendi a moeda subiu bruscamente acumulou ela fez um teste aqui ó teste de demanda teste de oferta lateralizou fez um teste de demanda de novo lateralizou opa quem comprou aqui ó olha a vete vai subir de novo tem gente que comprou essa moeda aqui ó deixa eu mostrar pra você aqui teve gente que comprou essa moeda aqui ó teve gente que comprou essa moeda nessa subida aqui ó e aí teve gente que comprou aqui nesse que ia subir mais aí o mercado caiu o que é que eu tô entendendo aqui redistribuição não é nem reacumulação redistribuição mas pra gente ter certeza disso o que é que a gente vai fazer esperar uma conclusão disso aqui é uma irresponsabilidade o trade operar isso aqui do jeito que ela tá aqui uma moeda aqui ó fez a acumulação isso aqui é uma distribuição distribuiu distribuiu entendeu fez armadilha pra os inocentes entrar e aí ficar preso a moeda caiu quem não vendeu aqui ó quem comprou aqui se desesperou muitos vendeu por que Wagner olha o esquema aqui forte ó aqui é o desespero o pânico pra não ficar preso muitos não conseguiu vender aí segurou a moeda que não botou nem stop entendeu aí tá seguro aí na moeda pode ter gente até chorando na hora dessa e aí ela chegou aqui aqui é uma redistribuição acumulou novamente ela vai fazer ó fez um teste de né aqui no fundo voltou pra dentro do range ela vai tentar aqui fazer um rompimento falso também pode ser uma armadilha então pessoal só entre nessa moeda aqui agora não entre agora nessa moeda tá só se você tá pensando a longo prazo se ela explodir novamente Wagner e se ela subir de novo é pode ser que suba mas eu eu não posso ser irresponsável né ela pode chegar aqui ó fazer isso ó tocar aqui fazer isso fazer isso aqui se ela fizer isso aqui ó e fizer isso aí beleza aí aí sim aí o mercado tá dizendo pra gente vamos ver o nosso setup e você entrar aqui ó no rompimento do pullback beleza entrar nessa linha verde aqui é o mais ideal você colocar a ordem aqui porque ela não pode fazer isso aí que eu tô falando ela pode chegar e fazer isso aqui ó ela já pode chegar aí pra fazer isso ó ao invés de fazer isso aí que eu falei ela fazer isso aqui ó tocar lá beleza e fazer isso aqui ó entendeu fazer isso aí e aí começar ó lateralizar lateralizar novamente essa aula aqui quem é aluno do meu sabe essa aula aqui quem é quem é aluno meu que tá aqui no curso eu ensino isso aqui no curso você entender o que é distribuição e o que é acumulação na minha visão pelo que eu aprendi isso aqui é uma é uma distribuição aqui é uma redistribuição então espere o movimento se ela subir romper e fazer o pullback continuar subindo pode entrar no seu setup beleza mas aqui dentro isso definiu ela pode chegar aqui eu tô dizendo e aí ou subir ou continuar e procurar outra resistência é outra resistência não procurar outro suporte tá certo porque você viu aqui que ela chegou aqui subiu e caiu ela encontrou uma resistência aqui ou um simbol entendeu então a gente tem que o que esperar entendeu vamos esperar isso aqui pode ser uma redistribuição beleza pessoal quem foi o rapaz que perguntou Brasil mundo então você entendeu aí meu ponto minha análise aqui né Tiago Ribeiro fala mestre show Tiago Ribeiro é um aluno do nosso curso tem um tem um aluno do nosso curso chama Tiago Ribeiro se não estiver enganado quem é aluno do nosso curso sabe dessa aula aqui entendeu Carlos Bitcoin eu quero não entendi deve ser o curso né José Souza é isso aí galera entrando e soltando o like para fortalecer a gente só cresce no YouTube assim pessoal não sou eu que boto o meu canal para crescer tem uma parte minha né que é fazer um conteúdo bom trabalhar direito aqui com vocês entendeu dando conteúdos bons mas a maior parte é você o algoritmo do YouTube é assim ó você deixou o like ele opa porque esse esse vídeo tá tendo muito like porque esse canal tá sendo muito acessado vão começar mandar para outras pessoas porque o pessoal tá gostando desse conteúdo é assim que a gente cresce e ganha força no YouTube então vamos botar essa primeira meta aí de mil inscritos pessoal e aí vamos dar quando o canal bater 999 eu já faço a primeira aula já tá todo gravado aqui esse curso e não vai ser os conteúdos das pessoas que comprou meu curso lá é outro aprendizado mais profundo e como eu já falei graças a Deus eu tenho conhecimento para fazer 100 cursos diferentes aqui no mercado de criptomoedas então esse curso que eu dei para você é um básico mas um básico que muitas pessoas não sabem desse básico muitas pessoas que opera trade aí se ele vê o que tem nesse conteúdo ele vai dizer rapaz eu não sabia disso aqui porque o conteúdo é bom é um básico mas é um básico profundado beleza então para criar força pessoal é só você deixando o like beleza se inscrevendo no canal só assim a gente ganha força peguei a link naquela alta dela que teve ela não estava de 40 e poucos satoshi 40 e poucos mil eu peguei naquela alta de 40 e poucos mil Brasil mundo parabéns gostei da análise é a minha a minha análise pessoal é simples sem firula entendeu sem muito indicador não condeno ninguém que bota muito indicador é um ele aprendeu assim beleza mas eu não coloco muito indicador para mim não é necessário vai me dar muito se eu colocar 10 médias móveis aqui daqui que essa 10 médias móveis for dar os sinais todas as 10 eu já perdi a operação e a moeda já está lá em cima e olhando as médias subir e nada das médias cruzar nenhum não tem não precisa só duas médias está bom demais volto a dizer faça uma pesquisa depois no youtube aí fala assim os melhores trades do mercado é aquele que opera price action coloque aí você vai ver lá os maiores traders que tem uma visão aguçada é o que opera gráfico o meu foco pessoal é só padrões de kendo tem vezes que estou falando sério para você tem vezes que eu chego no gráfico aqui eu olho aqui opa já me deu um sinalzinho de entrada aí eu olho as médias assim que tem que olhar mas eu falo esse padrão aqui é de reversão esse padrão aqui é de continuidade aí você se torna um trade ágil um trade rápido por isso que o trade que opera price action é trade muito que tem mais sucesso e eu estou seguindo isso aí eu fico aqui fazendo até uma brincadeira para você você já viu aquelas assadeiras de frango toda assadeira de frango você pode ver que tem um ou dois ou três cachorros lá olhando assim que não bate o olho a mesma coisa é eu aqui durante o dia no gráfico tem vezes que eu não opero eu fico só aqui ou então eu estou na operação ali eu fico aqui acompanhando o movimento da moeda o comportamento dela eu fico de olho assim a gente aprende o movimento e aí meus olhos já aprendeu que muitas moedas seguem o mesmo padrão entendeu então quando você começa foca e pegue gosto nesse mercado se você pegar gosto você vai ter sucesso nesse mercado eu queria que lá no passado eu tivesse isso aqui que eu estou dando para vocês então eu sei a dor de vocês porque eu aprendi sozinho pode ser que tem alguém aqui também que aprendeu só e aí eu fui me aperfeiçoando comprando curso é claro mas eu iniciei sozinho nesse mercado entendeu eu já perdi bitcoins já perdi tanta moeda que eu enviava não sabia enviava errado entendeu eu não sabia mas foi assim que eu aprendi entendeu mas eu votava pouquinho a mínima ali tal mas desse pouquinho que eu já perdi muitos mas eu aprendi Tiago Ribeiro é Tiago Ribeiro é o nosso aluno do curso obrigado Tiago Tiago Ribeiro nosso aluno Tiago Felipe tem outros aí é o o Richard não está aqui hoje é o tem o Júnior também que é aluno do nosso curso então o que eu quero é isso o meu curso um curso desse meu aí você vê pessoal que eu sou uma pessoa que não fica toda hora dizendo compra meu curso fazendo firula eu não faço você pode ver que eu só falo do meu curso no início do vídeo olá meu nome é Wagner Brito sou trader no mercado de criptomoedas criador do treinamento teoria de aprender trade hoje com 102 alunos se você quiser tá o link na descrição acabou entendeu eu não falo mais porque eu não vivo de curso pessoal eu se Deus me der aí 100 mil cursos vendidos 10 mil cursos vendidos glória a Deus por isso mas se também não vender glória a Deus por isso eu não vivo de curso eu tenho um vídeo que eu postei ontem no canal e falando porque todos os dias eu já acordo com essa pergunta do pessoal você você é trader mesmo você ganha dinheiro com trader ou você é um vendedor de curso eu estou de dar risada quando eu não aguento mais de ouvir de ouvir isso aí eu acordo eu acordo alegre com essas perguntas você é trader mesmo ou você ganha dinheiro com trader mesmo ou você é vendedor de curso porque pessoal realmente tem pessoas aí que não sabem nada entendeu eu não estou dizendo aqui que eu sou o melhor de que fulano de tal não eu tenho o meu conhecimento e aperfeiçoando ele cada dia porque esse mercado se renova nunca ficar estacionado entendeu quem me conhece do início e vê o nível que eu cheguei hoje teve pessoas que já falou assim Wagner nunca imaginava que você chegava a esse nível eu falei mas é isso aí tudo está aqui na mente da gente beleza e aí eu tinha um canal de 15 mil inscritos como eu lhe falei e aí eu comprei sinal fiz uma parceria com um rapaz para eles me dar o sinal e eu passar para o pessoal aqui no canal chegou um dia eu falei rapaz esse negócio está besta eu estou aqui no youtube para aprender ou para ficar dependendo dos outros eu falei não a partir de hoje eu vou estudar análise gráfica e eu mesmo vou fazer minhas operações e aí pessoal comecei a fazer minhas operações e comecei a dar sinal meu mesmo e aí graças a Deus os sinais batendo e teve gente que comentava nos comentários como é que tu dá sinal que tu nem sabe para tu tu vai dar aos outros eu não respondia nada eu falei um dia ele vai ver que eu sei entendeu ninguém nasceu sabendo mas graças a Deus eu não dava com irresponsabilidade eu dava com responsabilidade sabendo o que eu estava fazendo e aí eu aprendi análise gráfica eu estudo análise gráfica desde 2016 estudei com um dos maiores trades do Brasil foi com ele que eu comecei a aprender mesmo no profundo esse curso beleza pessoal então não esqueça de deixar o like pessoal aí Felipe colocou quem é aluno digita um é que a gente fica sabendo né Felipe é Brasil Brasil mundo que eu falei do cachorro não é não não é verdade o cachorro você pode ver que toda máquina que vende frango tem cachorro lá e aí ele fica parado olhando a mesma coisa eu aqui então pessoal não vamos tirar o foco da live o que vocês querem saber mais pode falar que a gente vai estar passando mais aqui ah bem lembrado bem lembrado pessoal hoje eu não estou com com tempo tá hoje eu não estou com tempo de estar passando análise gráfica é ou análise gráfica não dicas de sinais que eu passava anteriormente mas eu vou deixar um link aqui abaixo com o Intermina Live do nosso grupo no Telegram tá onde eu colocava análise gráfica na verdade é o pré é o pré venda do curso de sinais ou do curso não da dica de sinais só que eu vi que eu não estou podendo assim ter aquele compromisso de dar sinais todos os dias porque quando você paga você quer sinais todos os dias porque eu estou com outros negócios tá mas você vai entrar nesse grupo você vai entrar nesse grupo e quando eu for fazer minhas operações aqui eu vou jogar sinais lá dentro pra vocês porque às vezes eu não estou no YouTube porque eu opero aqui às madrugadas aí eu não vou abrir aqui o YouTube às madrugadas pra falar pra você em que moeda eu estou entrando então eu vou deixar um link aqui abaixo no Telegram pra você entrar no grupo e aí eu vou começar a colocar análise lá beleza agora pessoal tem pessoas que quer entrar nos grupos pra ficar postando outras coisas que não tem nada a ver que é apresentar seu projeto lá não é pra apresentar seu projeto lá é pra eu colocar análise gráfica por quê? se você começar a fazer isso não estou dizendo aqui vocês mas chega a gente lá que for ficar só fazendo isso eu vou bloquear o link e aí não vai poder você só vai ficar só observando os sinais que eu colocar entendeu? e aí quando se precisar de uma ajuda vai ter que vir no meu privado então eu gosto de trabalhar sempre com respeito com ética entendeu? Roberto Max boa noite Wagner tamo junto Roberto Max já me acompanha desde o outro canal né Roberto? e ele ele vem no meu privado né ele pede uma ajuda ele ouva chegou o seu né ouva Wagner aqui é aqui é Roberto Max de Rio Grande do Norte acho engraçado como ele fala simples e fácil de entender Carlos então eu fico feliz com isso porque eu sei a dificuldade de vocês pessoal porque eu passei por dificuldade para aprender eu passei uma dificuldade porque eu não achei suporte eu não achei isso aqui tá? que nem eu estou fazendo para você aqui eu tenho paciência eu gosto de ensinar entendeu? eu gosto de ensinar então agora eu vou dar uma olhadinha na minha operação aqui pessoal que eu estou fazendo na moeda aí ó saí dessa moeda só sai do meu lucro ela está segurando bem se você quiser mais alguma coisa pode perguntar pessoal pode falar aí fique à vontade nos comentários então essa moeda eu entrei como eu falei aqui nessa região verde eu já vim lucrando nela de manhã fazendo aí eu entrei aqui eu estou na moeda ela pode é que nem ela se pá bandeira aqui também pode ser um canal de continuidade do movimento aí ela pode romper aqui aí se você é um trade que já opera você vê no rompimento entrar no rompimento e o stop abaixo porque essa moeda eu creio que ela vai muito além ela bateu aqui nessa resistência voltou isso é normal bateu mais uma vez e voltou quanto mais forte ela fica entendeu pessoal então é isso eu estou nela e aí vem lucrando eu mostrei até minhas operações essa banca que eu estou aqui é uma banca que eu boto um pouco de btc para a gente fazer teste aqui para os alunos fazer teste no canal beleza mas aí é outra estratégia que eu faço e também por segurança o btc está aumentando está aumentando o btc dela o mercado está parado chega um momento que ele dá uma sacudida no mercado ele aqui que nem tem um bitcoin aqui segurando está vendo de hoje que esse um bitcoin aqui 62 está segurando chega uma hora quando o mercado está assim parado ele chama os play para a briga aí um arranca a ordem quando arranca a ordem o mercado pega o stop de muita gente e aí o mercado começa a se movimentar de novo aí eles vão lá e jogam a ordem de novo para segurar isso eu falo também no meu curso de análise grave e aí ele bota a ordem para segurar de novo para não ter o intuito deles não é deixar o mercado cair nesse momento ele arranca a ordem que é para o mercado se movimentar entendeu chamando para a briga beleza e aí para quem é mais forte ganha a briga entendeu e aí ele vai colocar a ordem de novo e segura o mercado então quando você vê uma moeda está parada aqui o livro de ordem você pode ver que eles arrancou a ordem aí já jogou mais um BTC aqui e tirou então está jogando BTC está segurando essa moeda aqui ainda vai muito além creio eu pela análise que eu fiz que ela está seguindo a tendência de alta corrigindo que é normal e seguindo a tendência a moeda CHR mas também você pode ter que estar atento e trabalhar com stop não pode trabalhar sem stop beleza Wagner por que você não colocou stop aqui agora porque eu estou acompanhando essa moeda é uma irresponsabilidade minha não deixar mas eu estou vendo que ela não vai porque eu estou vendo BTC segurando aqui ele botou BTC segurando ele pode arrancar mas ainda tem muita ordem de compra grande aqui dificilmente a moeda dessa despenca de vez mas tem que estar atento então no início da live eu mostrei as minhas operações realmente que eu faço para ficar só falando quem não assistiu você pode ir no começo da live que você vai ver mas eu vou ver aqui de novo as operações que eu faço é bem lembrado Felipe que a gente montou uma rig de mineração na época hoje a gente não dá mais para minerar aqui não a gente só paga energia então pessoal eu vim aqui em order spot e aí eu venho aqui histórico de trade quando eu venho histórico de trade aqui você pode ver tá aqui os meus trades aqui ó vamos começar aqui de baixo comprei a moeda CHR tá vendo a 708 comprou ela comprou um pouco comprou o total aí vendi aqui a 723 beleza comprei ela de novo que ela caiu comprei a 17 beleza sempre pegando o movimento comprei vendi a 24 tá vendo beleza aí depois comprei a 30 comprei a 30 comprei a 30 e com a 730 e 722 vendi a 731 beleza aí depois eu comprei ela a 722 e 716 aí foi nessa hora que ficou aí eu tô na operação até agora ela tá andando lateralizada ali beleza se eu puxar mais cá se eu puxar mais aqui também tem mais pode ver aqui comprei aqui agora já foi a BLZ eu comprei aí cadê ela deve tá pra cá mas eu não vou puxar mais pra cá não então aqui na ARPA eu comprei a ARPA comprou comprou a 260 vendi a 266 só essa diferença de 6 satoshi pessoal já é um lucro excelente tem gente que não não sabe disso não entende tem gente que entra na moeda aqui 260 ele quer botar pra vender de 300 meu irmão se a moeda não tá variando isso como é que tu vai botar só essa variação aqui pessoal de 6 satoshi eu já lucrei muitos frações de bitcoin aqui eu tô operando com a banca de 2 milhões e tava com 2 mil tava com 900 mil quando a gente começou essa live eu tava com 900 mil aí eu coloquei mais 300 mil 400 mil aí fiquei com a banca de 1 milhão e 300 hoje a gente tá com a banca de 2 milhões e 200 então essa é a banca que eu tô operando entendeu já tô tirando já fiz só hoje no dia de hoje com essa banca eu já fiz quase 200 reais só com essa banca aí de 2 milhões de 200 mil pense aí 200 reais vezes 30 dias vamos botar 20 dias só já dá pra tirar um dinheirinho não tá? eu tô falando com a banca pequena e quem opera com bitcoin? quem opera com meio bitcoin? quem opera com 0.10? entendeu? então pessoal dá pra tirar muito dinheiro aqui nesse mercado entendeu? você com a banca pequena aí de 1 milhão de satoshi dá pra você ir crescendo gradativamente sem pressa ganha 10 satoshi ali ganha 15 satoshi nessa outra ganha 20 nessa outra ganha 30 nessa outra coloque alvo curto mas também calculando pra você não pagar a taxa e ficar sem lucro né? mas aqui ó só a diferença de 6 satoshi tem moeda que diferente de 2 satoshi você já ganha muito então é assim que quando eu tô operando com uma banca maior é a diferença de satoshi ainda é menor eu boto 2 boto 3 boto 1 já dá um lucro bom então porque é pra eu sair do mercado rápido o intuito da gente é lucrar e sair fora lucrar e sair fora tem moeda pra road que a gente guarda tem tem moeda pra swing tem trem tem mas tem também o trade o scalp que a gente faz então é entrar e sair rápido entrar e sair rápido entrar e sair rápido é assim que a gente tem que trabalhar você entende? então é isso aí eu tô mostrando minhas operações aqui pra você ver que realmente a gente opera no mercado aí tá bom meus queridos? então pessoal deixa eu ver quantas horas de live a gente já tem aqui não dá pra ver aqui começou às 19 é nós já temos duas horas de live já então pessoal vamos ficar por aqui por hoje né se você gostou pessoal já deixa o seu gostei aí a gente já tá chegando a duas horas de live já passa tão rápido que parece que a gente começou a live agora eu gosto de fazer isso beleza e aí não esqueça de entrar aqui no nosso grupo do Telegram se quiser conhecer o nosso curso de análise gráfica também tá aí se quiser esperar também o curso básico também tá aí você pra participar desse curso gratuito você tem que estar inscrito no canal tem que estar ativando o sininho né e nos ajudar aí compartilhando pra gente chegar a mil inscritos beleza e aí vem pro grupo do Telegram eu vou deixar aí na descrição e quando eu tiver operando aqui eu boto análise lá pra vocês beleza aí depois se você tiver lucrando e quiser contribuir com algumas frações de estoche eu vou deixar o link aqui na descrição o link aí de crédito e você me procura se tiver lucrando pra você também contribuir com o nosso a gente já compra uma câmera melhor a gente já compra qualquer outra coisa aqui pra estar ajeitando mais o canal beleza então pessoal eu vou ficando por aqui grande abraço a todos vocês aí tá bom não tem mais pergunta né então eu vou ficando por aqui pessoal grande abraço até a próxima live aí fui bom final de domingo aí pra vocês